Tô doidão, tô avançando no garagem igual uma rompa Derrubei um Caio mais um Mano, derrubei dois aqui Eu tô muito bom, eu tô jogando demais Caralho, meu irmão Eu quero agredir essa pessoa Porque meu irmão não tem condições, véi Mas eu que vou encampir Tá vendo que a gente tá na luta pra pegar o mestre O animal vem e mata o cara do meu time Fica dançando pra zoar Eu vou fazer mais não Pode parar de fazer esses vídeos, leso, animal Tá bom, eu vou fazer mais não Às vezes começou a jogar agora Não tem tanto conhecimento no jogo Claro que não, você acha que eu ia fazer isso? Eu acho que sim Eu tô virando um safado Não sabia Mateu o Playard Deitei o Papa Kill Mateu os três Olha isso, mano Vai ter um momento, mano Que vai fazer jogada tão surreal Que a gente vai nem se impressionar mais, tá ligado? Que tá tão normal ele fazer isso Muito obrigado Muito obrigado Pô, já começou assim, mas desculpa aí, amigo Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Eu sou o melhor É chino É chino O que vocêopeu? O wifi tá caindo no bagulho Eu tô pagando, hein! Ei, isso aqui é Regenite! Aqui não tem condição, não! Será? Deixa daí, seu povo! Deixa daí! Não, eu não vou, não! Deixa aí! First blood! Venga! Tchau! Vai logo esse prato também ali! AAAAAAAH! AAAAAH! 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 Ah! Sai de mim! Huh? Ai, se espetinha, caralho! Fala, minha nossa senhora! Fogue-me aí, botuzinha! Corre, corre! Fala, minha nossa senhora! Nós somos muito burros! Fala, minha nossa senhora! 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 Eu nem vi! Eu nem vi ele caindo! Eu nem percebi! Eu nem percebi! Fala, minha nossa senhora! Fala, minha nossa senhora! Mano do céu, é um Deus! É um Deus, mano! Fala, minha nossa senhora! Espera aí, cara! Espera aí, cara! Eu não quero! Ah! Fala, minha nossa senhora! Ó, ó! Na telha, na telha! Olha lá! Vou pegar a pipa na telha! Ha, ha! Achei bonito, viu? Que pedrada foi essa, mano? Credo! Oxi! Tchau, tchau. Tchau, tchau.